Fiquei seis anos sem comer caro, nem por causa do Michael Jackson. Já usei maquiagem por causa dele, tudo. Por que o John Lennon não foi chamado no We Are The World? Porque ele tava morto. Tinha morrido, caramba. Corta, corta. Aquele ali foi uma obra de arte, cara. Ele não é um cara que vai falar, Príncipe, vem aqui, vai ter 40 pessoas. Ele já não vai. Fala, meu povo. Tamo chegando mais um episódio do B3 mais um em 2024. Ice Blue, olha lá o Ice Blue. João Marcelo Bôscoli. Muito prazer. André Barsinski, esta enciclopédia. Quem você acha que é? O Barsinski é o PVC da música ou o PVC é o Barsinski do futebol? Eu acho que o Barsinski chegou antes e acabou inspirando o PVC. Eu acho que sim. Mas olha, gente, vocês estão assistindo a gente pelo YouTube? Dá o seu like, senta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe. Tá ouvindo a gente no Spotify, no Apple Music, no Deezer. Bom, siga, compartilhe, divulgue, tá bom? É muito legal. E vocês que fazem os cortes não oficiais no TikTok, legal. Mas não precisa borrar o João, o Barsinski e eu, velho. Tá rolando isso, não tá? É o B1. É o B1. Tipo aquele programa de criminal, né? Lembra quando o menor matava e borrava? E a minha voz tá estranha. É, meu, 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 meu. Aí o Blue fala, parece o Frank Sinatra. Nossa, os caras comprimem, botam delay, reverb. Qual que é a parada? Ó, o tema de hoje é o seguinte, e é maravilhoso. É. O documentário que tá no Netflix, do Uma Noite no Pop, que fala do We Are The World. A maior noite da história do pop, em português eu não lembro. É, bom, do We Are The World, da música. A noite que mudou o pop. A noite que mudou o pop. Se você não assistiu ainda, pelo amor de Deus, espero, Betrício, ouve a gente, assiste a gente, e depois vai ver que é uma obra de arte. Eu assisti duas vezes. Duas vezes também. J. Marcelo. Diga. Eu vou... É muito louco isso, porque... Lógico, é da nossa geração, eu vi a música lançar naquele dia, tudo isso tudo eu vi. Mas não sei porquê, eu nunca parei pra imaginar como é que aquilo tinha sido feito. Sim. E várias coisas chamaram a atenção, João. Primeiro que eu não sabia da importância naquele evento do Lionel Rich. É. Não sabia que era naquele nível a importância dele. Aí você vê como os artistas reverenciavam, respeitam, reverenciam Quincy Jones, uma coisa de louco. Plim! 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 É... Que não dirige, hein? Não dirige. Aquela frase do Quincy Jones, cartaz que ele pôs na porta, deixa seu ego pra fora e tal. Cara, o Bob Dylan é um capítulo a parte. É, demais. Mas eu fiquei impressionado, João. Impressionado, cara, né? Porque eu nunca tinha... Você já... Nunca parei pra pensar como é que foi feito aquilo lá, velho. E é uma coisa de louco, né? Eles aproveitaram a premiação e ia estar uma grande parcela da música pop que estava naquele momento nas paradas de sucesso. Acho que fica muito claro desde o começo. Harry Belafonte, cantor, ator... Ativista. Ativista. Amigo do Malcolm X, amigo do Martin Luther King, amigo de todo mundo. Esse bravo. Esse bravo. É dos primeiros, né? É dos primeiros. Um dia os caras fazem uma homenagem legal que eles cantam. Lindo. Ah, lindo. Ele se emociona ali na hora. Muito, muito. Ele é de Barbados, né? Assim como a Rihanna. E aí ele realmente levou a ideia pro empresário do Leonard Richie e o cara comprou. Quando ele comprou, era um escritório muito quente que tinha muitos artistas na sua conta ali, atendendo, eram clientes. E conheciam também os outros escritórios, né? E aí ligou pro Leonard Richie, ele comprou a parada. O Leonard Richie ficou tentando achar o Steve Wonder. Em alguma semana. É, mas o Steve não respondia, etc. Steve Wonder, doidaço. Mesmo tendo telefone no carro. O Leonard Richie já tinha telefone no carro. Você vê quando o cara é bem sucedido, quando fala, se tem telefone no carro, tem. Mas eu tô em 84, né? Eu lembro que eu via nos filmes. A gente assistia. Eu levei uma vez um cobra, sabe? Um cobra no carro. E ficava no carro assim com todo mundo olhando. Aí ele comprou a parada. O Steve não podia. E aí o Michael foi chamado. O que é interessante é pensar que os três são da Motown, a gravadora preta americana fundada em Detroit em 1958 pelo Barry Gordy, um ex-boxer amador que queria ser empresário de música. E como trabalhava em Detroit e tinha ficado em linhas de montagem de automóvel, resolveu fazer uma linha de montagem, né? Montar uma gravadora com aquela organização e funcionou muito. O Leonard Richie era dos Commodores, o Michael Jackson era dos Jackson 5, e o Steve Wonder era, enfim... O Steve Wonder. Era o Steve Wonder, exatamente. E aí começaram. E é interessante, você falou numa coisa boa, deu uma tensão mesmo, porque era naquela noite que tinha que acontecer tudo. Algumas pessoas vieram, o Bruce estava no final de turnê e veio o dia seguinte, o Bob Dylan, enfim, o pessoal estava lá. Mas se não tivesse aquela premiação, seria impossível botar aquelas 40 e tantos mega astros no mesmo lugar, na mesma hora. A premiação também é impossível, né? Não, sim, mas a premiação, pelo menos você tem a desculpa de que estava todo mundo em Los Angeles, né? Como é que você tira tanto artista de primeira linha, só os top, 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 né? Você fala assim, o Quincy Jones está produzindo, o Leonard Richie, o Michael Jackson e o Steve Wonder estão envolvidos, Bob Dylan já disse sim, Paul Simon. É que a gente, eu mesmo, né? A gente não viveu nessa época. O tamanho do Paul Simon. Ele fez uma carreira solo muito bem sucedida, mas o tamanho dele, Simon Garfield, muito grande. E os dois juntos. Billy Joel, né? A gente nem, você não é nem fã do Billy Joel, eu também não escuto, mas o Billy Joel está entre os 25 artistas que mais venderam nos Estados Unidos, ou os 20. É todo mundo muito grande. E quem era a época grande? A Cyndi Lauper, naquele momento, era uma pessoa que estava chegando. Achei boa. Quem nunca ouviu isso, né? Ela contando, É, eu mostrei a música para o meu namorado, e ele disse que isso não vai funcionar, então eu não quero participar. Não, não. Não, não. O namorado dela é bom, visão. É, você tem visão. Esse cara é bom de música. Não, sim, o que tem? O Michael Jackson no auge. O Leonard Richie no auge. Porque o Leonard Richie apresentava o American Music Awards e foi super premiado. E o Leonard Richie é um compositor incrível, né? Ele tem a manha, né? Como ele veio depois, Bert Baccarat veio antes, ele veio depois. Então, por uma questão de idade e não de talento, nem nada, é o Bert Baccarat Black, né? Como ele é conhecido. Mas que coisa maluca, né, Barça? Porque, pô, não tinha celular, não tinha publicação. Não tinha nada. Tava tudo, gente, tava tudo certo. Tava tudo certo o mundo, né? Tava tudo do mundo. É, coisa que funcionava. Ninguém dali tava querendo falar com ninguém dali. Eu falava aqui do Blue, ele não sabia. Era tão melhor tudo. Tava ótimo o mundo. Tinha um negócio chamado privacidade. Havia mistério, né? Tinha. Nem tudo era público. E o que eu acho legal do filme é que tem um mistério que eu acho que eles dão uma... Não foi tão mistério assim quanto o filme faz parecer. Sim. Porque, inclusive, é impossível você achar que 45 megastros vão estar no mesmo lugar e a imprensa não vai saber. Até perguntam, né, pro Lionel Rich na coletiva do American Music Awards, né? E aí, essa música que vocês vão gravar, chama We Are The World, ele fala na premiação, né? Sim. Eu acho que não era tanto o segredo assim. Mas ele fingiu que não tava tão envolvido. Mas não tinha celular, então a galera não sabia onde era, né? Tinha paparazzi na porta do estúdio, né? Tem vídeo disso aí. Mas não era aquela loucura que seria hoje. Hoje, em 10 segundos... Não era uma incerteza. Não era uma incerteza. Era comente. Era comente. Exatamente. Hoje tem o Waze que te leva até lá. É, exatamente. E o estúdio que eles escolheram é o A&M. É, do Herb Albert. Você chegou a conhecer o A&M? Sim, sim, sim. Uma vez apenas. Porque o A&M é um estúdio antiquíssimo. Sim. Ele tinha pertencido ao Charlie Chaplin, né? Sim. Ele foi o primeiro estúdio do Chaplin em Los Angeles, foi o A&M. Quer dizer, que depois virou o A&M, né? E aí foi comprado pelo Herb Albert. É, o Herb Albert, só lembrando, é um trompetista que com música instrumental nos anos 60, ele vendeu mais do que os Beatles no ano. Sim, sim. Era o Tijuana Brass, né? Exatamente. A gente conhece todas as músicas sem saber que é dele. E aí ele, com o dinheiro dessas vendas, ele junto com o Jerry Moss, fez o A&M e tinha, como é um homem de música. Atenção, pessoal que trabalha com música e não gosta de estúdio, não gosta de caixa de som e a sala de audição é desse tamanho e um monte de lugar pra você tirar foto pro Instagram. É música, né? Então eles criaram um super estúdio e um pequeno escritório. Não é hoje que é um escritório gigante, instagramável e uma porra de um estúdio que não tem uma mesa de som, tem uma cadeira de som. Enfim, é básico, como diz o Bruce Dixon. Banda toca e cantor canta. Quem trabalha com música gosta de música e logo tem um estúdio ou uma sala de audição que caiba pelo menos três pessoas. Mas o que eu achei legal do filme, eu queria que o João comentasse isso, você que é um cara de estúdio, é que assim, eles não sabiam quem ia. Não. A verdade é essa. Confirmação, confirmação mesmo. Eles tinham uma ideia de quem iria, né? Então tem aquele personagem que é... Tom Baller. Tom Baller. Eu falava Tom Baller, porque eu nunca tinha ouvido, porque é B-H-L-E-R, é Baylor. Baylor, né? Que é o cara que faz os arranjos vocais. Esse cara tem que ser um gênio absoluto, né? Ele fez uma música do Michael, aquela... She's out of my life. É dele essa música. Mas assim, se você não sabe quem vai gravar na hora lá, quer dizer, as pessoas foram chegando, e como é que eles sabiam quem deveria cantar e em que ordem? Isso é fascinante, né? Então, ele pede pro Tom Baller, que é um grande vocalista, cantor, e arranjador vocal, um especialista na voz mesmo, ele pediu, ele fez o seguinte, ele pediu a melodia, ele botou a melodia, e aí ele foi vendo, fazendo combinações, como se fosse um jogo de montar, um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças. Exatamente. Tem já quem é garantido. Então, assim, o Michael canta esse aqui, senão ele vai embora e se tranca no armário e nunca mais sai. Esse aqui ele canta. Esse aqui é o Lionel Rich. Bom, o James Ingram, que é o cantor do Quincy, das coisas do Quincy, ainda estava... Tinha acabado de gravar um álbum solo, estava tocando no rádio, vinha de vários prêmios, né? Baby, Come To Me, Yama Be There, com o Michael McDonnell. Ele canta. Então, ele pegou quem ele sabia que com certeza estaria presente. E aí, por exemplo, não sei se sabia se ia ser a Madonna ou a Cyndi Lauper. Exatamente. Eu preferia que tivesse sido as duas, mas enfim, naquele momento... Se tivesse que escolher uma, era a Madonna, pelo amor de Deus. Mas na época não, veja. Naquele momento estava estourada. Naquela música... A Cyndi Lauper era do momento. Mas tem uns cantores que são realmente... Despenso comentários. Mas tinha uns ali que estavam lá porque a música tinha estourado, né? Exatamente. O primo do Barça. Rio e Luiz. Não, mas o Rio e Luiz era grande. Ele era grande. O Sports vendeu 21 milhões de cópias nos Estados Unidos. O Sports do Rio e Luiz e The News, The Harder Rock and Roll, vendeu 21 milhões. E a gente tem que lembrar que tem muitos artistas lá que eram famosos só nos Estados Unidos e no Brasil ninguém conhecia. Quem é aquele cara que... Kenny Loggins. Não, mas quem é aquele cara que vai embora? É o Waylon Jennings. Esse cara é gigante, né? O Waylon Jennings é um cara do... É um cantor country americano do chamado Outlaw Country. Tipo, o country fora da lei. Daquela turma, ele, o Willian Nelson... Abandonou, abandonou. Ah, ele... Cara, ele é tipo assim... Ele é o cowboy fora da lei. Ele é o gangster, gangster rap do... Da country music, né? O Waylon Jennings. Ele foi super bem. O maior evento, o maior acontecimento da história da música e o cara foi embora. Você conhece o Waylon Jennings e a carreira dele. Ele ter ido é um milagre. Ele ter ido já é um milagre. Exatamente. Ele ter ido é um milagre. Ele é completamente a parte daquilo ali, entendeu? E cá entre nós, né? Eu amo o Steve, né? Como se fosse um profeta pra mim. Mas assim, naquela hora, três da madrugada, ele sacar um lance em Swahili, né? Entendeu? Vamos cantar num dialeto e tal. Gente, pelo amor de Deus. Só explicando pra quem não viu o filme, o Waylon Jennings, esse cantor country, é o cara que abandona a gravação no meio. Mas muito educadamente. Sim, sim. Ele fala, galera... Que brigar com o Steve Wonder parece que são 90 anos no inferno, não é isso? Ele vai embora no meio da gravação. Ele fala, pô, como é que traduzir essa porra aí? Isso aí é muito, muito pra um homem do campo. Eu sou um cara do campo. Agora, o Prince foi um cuzão, né? Foi, foi. Muito. Muito. Mas assim, também achar que o Prince... O cara ganhou tudo naquela noite, mano. Não, independentemente disso, mas... Mas o Prince não é um... Ganhou tudo naquela noite. O Prince não é um team player. Não, nunca foi. O Prince... O Prince, pelo contrário. Ele não é um jogador... Exatamente. Ele não é um cara que vai falar Prince, vem aqui, vai ter 40 pessoas. Ele já não vai. Você acha que ele se arrependeu de não ter ido? Acho que não. Não, porque ele mandou uma música, né? Ele mandou uma música inédita For the Tears in Your Eyes. Uma boa música e tudo. Mas... Acho que ficou chato ali. Eu acho que se ele tivesse sido convidado um pouco mais pra frente, um pouco mais maduro, você entendeu o momento do Prince, o tipo de coisa que ele representava e tal. E... Veja, se você tomar uma garrafa de uísque inteira e sentar aqui, não é você. Você tá pegando o Prince no auge da explosão de sucesso, que é a das drogas mais poderosas que tem, né? Ele tinha acabado de sair do American Music Awards com um monte de... Tinha ganhado o Michael, vários prêmios e tal. Sim, vários. A Shaquille. É, né? Prince e Michael Jackson eram rivais? É, o Prince disse que não. Rival, né? Que vem de River, né? Cada um de um lado do rio. Acho que eles estão... São duas margens de um rio, que é o mesmo rio, os dois, né? É, ele disse que não. Porque ele fala... Mesmo pra falar isso, ele é provocador, né? Ele falou, não, eu não tenho... Da minha parte, não. Eu sou um músico. E ficar quieto olhando assim. É, né? Eu acho o seguinte, eu acho que fez muito bem pros dois isso. O Michael também teve que... Que depois ainda engoliu uma outra do Prince. Porque o Quincy Jones tem um saco de Jó, né? Não sei se vocês podem falar hoje, eu não sei quem é Jó, mas tudo bem. Pode, pode. Pode. Ele tem uma paciência gigantesca. Porque ele chamou o Prince pra fazer um dueto com o Michael no Bad, né? E o Prince foi até lá, ouviu e falou, não, obrigado, você é bobo, eu não quero participar. Você não é Bad, você é um cara, um bom garoto, todo mundo sabe. Isso é uma música besta, você não deveria gravar e foi embora. Aí o Michael ficou bravo de novo. Mas ele foi infantil, ele foi, enfim... Mas, por exemplo, pra todos vocês, o Blue, vendo o documentário, naquela música, qual você acha que foi o rolê mais aleatório? Você falou, velho, eu não tô acreditando em ver esse com esse. Que mais falou, bicho, isso aí nunca mais na vida vai acontecer. Puta, mano, ali tinha... Cyndi Lauper com qualquer pessoa. Eu ia falar, Cyndi... Cyndi Lauper com Quincy Jones. O Cyndi Lauper com Quincy Jones. Diferente o universo. E com o Ray Charles. É. Com o Ray Charles é duro. Não. Joe Perry com o Ray Charles. Joe Perry com o Ray Charles. Steve Perry. Steve Perry. Canta bem, hein, meu? Canta bem, hein? Canta bem. Canta bonito, hein? O Steve Perry nos Estados Unidos é Deus. Não, e ele canta... Pra quem não sabe, Steve Perry é vocalista ex, né? Do Journey. Do Journey. Não, vou dizer com o Joe Perry do Aerosmith, não, Steve Perry. Agora você vê que, até então, nem o Michael e nem o Lionel estavam levando a sério também a música. Você vê que eles estavam tratando... Só quando o Quincy chamou no... Na Xixa. Tá chamando uma parte de cara, não tem a música. E aí, a música? Cadê a música? E ele... Uma coisa mais... O rolê mais incrível daquele aleatório que eu achei foi quando o Bob Dylan, que é um bicho do mato, né? E de socorro pro Steve Wonder. E de socorro pro Steve Wonder. Mas você tem... Aquilo é emblemático. Aquilo é emblemático, cara. É o... É tipo... É a cena mais emocionante pra mim do filme. Também foi aqui. Ele parecia uma criança chamando a mãe, né? Perdido numa estação de trem. O Bob Dylan tá lá, já é um milagre. É. Porque ele numa condição normal de temperatura e pressão... Ele até hoje não foi receber o prêmio Nobel dele. Não. Não, não foi receber. E não vai. O Pulitzer. Pulitzer também. Esquece. Mas ele foi lá, né? Então. Aquela noite... Mas aquela cena do Steve Wonder com aquilo é demais. Mas tem uma conexão sinagoga ali também. Só pra explicando. Só explicando pra quem não... Tem uma questão judaica ali também de alguns artistas que a gente sabe que tem uma relação religiosa e que se gostam e que são judeus que também se telefonam. Tem isso também. Do empresário. Isso não tem. Ken Kramer. Sim, não é muito tocado lá. Mas o cara foi na mesma sinagoga ou é a família conhece. Então tem essa... Isso é importante. Tenho certeza que isso teve um peso fora o Quincy e o Steve Wonder. Tem, eles se conversaram. É que o especial, ele não mostra tudo. Sim. Teve um momento que não tá lá que o... Aquele negócio que foi pra porta deixa aqui o seu ego, etc, etc. Mesmo assim, não funcionou muito. O Harry Belafonte não solou. Sim. Vocês nunca pararam pra pensar? Como é que o cara que teve a ideia... Sabe por que ele não solou? Porque chegou uma hora que ele falou assim, cara, eu tô fora. Vocês estão discutindo isso aqui. Você vai cantar uma frase ou outra. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Ele falando isso? Não, não tem lá. Sim, mas isso aconteceu? Sim, aconteceu. Claro que sim. Tem várias pessoas que reportaram isso, né? E o Quincy, quando ele falou com o Michael e com o Lionel Rich, não era High Smelly, ah, que legal. Porra, vocês estão aqui há dois dias. Vocês estão brincando. Deu um puto esporro nos caras. E ele tem uma altura moral. Aquela hora que eles cantam a música do... Harry Belafonte. Era tipo uma homenagem pra ele ou era uma brincadeira? Não, uma homenagem pra ele porque... Começou com brincadeira ou não, Gil? Os caras... Não. É, nunca é brincadeira. Acho que é um negócio de estúdio pra quebrar o gelo. Às vezes tá uma puta tensão e a gente tá aqui na bica. Porque quando a câmera... Desculpa, João. Quando a câmera dá um close nele, você vê que ele sente ali um... Mas é muita emoção, né? Pô, só o Astro cantando a música. É, exatamente, cara. Não, e ele é um cara gigante. É um cara... Ah, tá louco. E é muito grande, gente. O Al Jarreu apareceu imitando ele. Johnny Mads apareceu meio... Ele é antes do Sidney Poitier, né? Ele é um cara importante. Ele é latino, porque ele é da América... Central. Central. Entendeu? Ele é de Barbados. A Rihanna colocou Barbados no mapa agora, mas naquela época ele já tinha colocado no mapa, né? Com essa cantoria, o lance do assento. Enfim, ele foi muito importante. Aí chegou uma hora que ele ficou irritado e falou, gente, vocês percebem que ele não vem pro coro só. Ele vai pra última fileira lá atrás, como quem diz. Depois desse... Gente, acordem. Vocês não estão entendendo? Mudou tudo ali, né? E o Steve Wonder é muito inteligente emocionalmente, né? Porque ele mostrar pro Bob Dylan como é que o Bob Dylan cantaria pro Bob Dylan é um negócio que nem o Bob Dylan esperava, cara. Então, isso só pra falar pra quem não viu o filme, que é isso que acontece, né? O Dylan tá... Ele não consegue, digamos, encaixar... Não é o tipo de melodia dele. Não é o tipo de música dele. Ele é um bardo. Ele é um cara que recita, né? E aí tem uma cena no filme que é fantástica que o Steve Wonder senta no piano e imita a voz do Bob Dylan pro Bob Dylan falando, olha, canta assim, né? Tipo, é um negócio... Pra mim, a cena mais legal do documentário é aquela. É. É a mais emblemática. Não, e o... E o Steve Wonder levando... Ah, o Ray Charles ao banheiro. É demais. É espantacular também. É espantacular. É que musicalmente, eu achei aquela lá... O Bob Dylan pedir uma ajuda pro Steve Wonder, achei que nem se fosse... Mas o interessante é que o Dylan é bom, pô, você sabe disso, você pode dar uma aula aí. A importância que o Bob Dylan tem pra música, pra quem escreve, de trazer a importância da letra pra música popular, né? E você acha que o Steve Wonder é influenciado pelo Bob Dylan, ele amava o Bob Dylan. No documentário, a gente tem uma noção, porque quando os caras falam, né, do Bob Dylan, parece que tá falando uma entidade. É, mas ele é mesmo, né? E eu achei tão... Eu amei, foi um momento mais lindo. Aquela cena, quem é que fala? Eu não me lembro se era o Quincy Jones, que fala, olha, agora nós vamos gravar o coral. Quem não tem condição de atingir, não canta. Exatamente. A câmera pega o Bob Dylan e ele tá quieto. Claro, claro. Ele não abre a boca. Sim, sim. Ele tá parado. Sim, sim. É profissional também. Ele vai cantar junto com a Diane Warwick, o Bob Dylan. Não vai rolar. Não, o Diane Warwick dá licença, veio de Las Vegas. É demais. Sim, alguns vieram, né? O Bruce Springsteen veio. E eu lembro que eu era criança, né? E 14 anos aí, apareceu lá o We Are The World, né? E eu não sabia muito do Bruce Springsteen. Eu sabia dele do Dancing In The Dark. Ele não era famoso no Brasil. Não, e ele dançando na MTV lá, era um negócio que até o Adam Sander imitou ele no Saturday Night Live, igualzinho. Cara, eu via o Bruce Springsteen, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, eu não acredito que o Quincy colocou. O Steve Wonder e esse, quem é esse cara, né? Eu era criança. E, cara, eu fui gostando, né? Fui gostando e vendo, porque chega uma hora que você tem que ir pro microfone e entregar uma música. Entregar uma música que é, pode ficar super piegas, é um hino, cara, ele chega lá e ele entregou de um jeito, o negócio eu achei lindíssimo, que me conquistou mais. O Bruce, né? Bruce Springsteen, incrível. Não, o João tá falando. E você? Não, em 85, quando o disco saiu, o Bruce Springsteen não era conhecido no Brasil. Não. Isso é uma coisa que tem que ser dito. É importante lembrar. É, lembrar. Ninguém sabia quem ele era. Ele era famoso por causa do Born in the USA. Ele nunca foi tão famoso no Brasil. Dance in the Dark, né? É, mas no Brasil. Não, ele era famoso. Não era, não era. Aliás, não passava na MTV daqui, passava na MTV de lá. Exatamente. Tô tão velho que eu tô confundindo as décadas agora. Tem vários artistas, como eu falei, Kenny Loggins, ninguém sabia aqui quem era. Só conhecia quase depois do Footloose. Footloose e o Top Gun, né? Danger Zone. O Kenny Rogers era conhecido no Brasil? Imagina. Música contra-americana. Tocava em FM. A gente lembra. O Willie Nelson era conhecido no Brasil? Não. Imagina. Não. Esse é o único cara que o Snoop Dogg Dogg não aguentou o tranco, né? Na verdade, uma par de artista ficou conhecido no Brasil por causa disso. Eu lembro que no Barro de Alencar ia, tinha... Tinha o concurso do Michael Johnson. Tinha a Maica Jeca que ganhou. E aí tinha o cover do We Are The World, que ia um cara imitando Quincy Jones, ia um cara imitando Ray Charles. Puta, eu assistia isso. É tanta sede de... We Are The World depois, que foi aquela música da... Da água. Da água, né? Que era a música do Michael Johnson. Tinha água pra beber. Um copo d'água. É. É. Não, então, foi a epidemia mundial de ajuda, né? Outra cena que chamou atenção foi quando o Bobby Geldof, né? Puts, foi lá. Quando o Bobby Geldof dá aquele discurso lá... Nossa! Os caras... Cara, você olha a cara dos artigos. Pô, o cara tá falando pra nata, da nata, da nata do pop americano. Ele foi bem demais. Foi bem, né? Meu, mas ele deu uma chacoalhada. Parece que ali os caras sentiram o que... Ali mudou... Eu acho que ninguém... Acho, João. Sim, sim. Eu acho. Não sei. Eu acho que ninguém ali ainda tinha muita noção do que era o lance da fome na África até o Bobby Geldof falar aquilo lá. Ou não. Eu acho que ali foi o primeiro... O primeiro choque de realidade, né? E tem um negócio muito triste, né? Porque isso também não foi comentado lá porque eu acho que é um documentário pra cima, né? Quando eles foram entregar a grana lá na... E a comida... Na Etiópia. E foram levar comida na Etiópia, né? Pegar grana pros fundos no entorno pra levarem comida fresca e levar alguns mantimentos de avião de maneira simbólica pra lá. O Harry Belafonte foi, os Jacksons foram, o Michael devia estar ocupado fazendo turnê, alguma coisa assim. Não foi. E a coisa mais triste que tem e não foi falado lá é a seguinte. Eles colocaram algumas fotos de algumas crianças da Etiópia lá como inspiração. e muitas daquelas crianças quando eles voltaram lá algumas tinham morrido já, e famílias e algumas não tinham mais condições de comer. Nossa, que coisa. Né? Você não tem mais condição. Sim. Você dá comida, não há mais o que fazer. E, putz, isso é desconcertante, né? Porque foi uma sensação de vitória deles terem conseguido, mas foi uma sensação de muita impotência diante da desgraça humana. Mas aí pergunto, Barça, Blue e Jota Marcelo. Isso foi que ano mesmo? 85. Janeiro de 85 foi a gravação. Olha quantos anos se passaram. É. Por que que ninguém mais? Porque o mundo tá uma merda. O mundo não melhorou em nada. Né? A fome não melhorou. O mundo tá uma bosta. Por que que os músicos nunca mais se reuniram pra fazer nada em prol de algo? Cara, eu acho que até tentaram, mas não deu muito certo. Porque teve um We Are The World uns anos atrás, agora com Justin Bieber. Não teve? Teve uma... Teve. Teve, tá vendo? Eu também não sabia. Eu fiz um debate sobre esse filme no meu site lá e um dos assinantes falou Ah, teve uma versão 20 anos depois que não deu certo. Não sabia. Mas como um todo, o mundo não deu certo, né? Não é só We Are The World 2. Eu acho que era uma outra época também, não tinha tanta informação sobre outros países que a gente tem hoje, não é verdade? Tipo, era uma novidade. A música perdeu sua força, os artistas que não estão nem aí com mais nada. Eu acho que isso aqui é... hoje, a gente pode, se for fazer uma homenagem e fazer uma metáfora, seria I Am The World. E lá era o We Are The World, né? Tava todo mundo dentro de um estúdio. Você via uma pessoa sentada, esperando 40 minutos em silêncio, olhando. E não precisando desse crack digital pra ficar ali que nem uma pessoa viciada. Eram seres humanos que quando tinham que esperar, esperavam. Quando tinham que cantar, cantavam. Então, é diferente. Eu acho que o individualismo desse momento histórico do mundo é uma dicotomia, porque você tem contato com todo mundo ao mesmo tempo que você tá sozinho. Eu acho que esse individualismo chegou na música também. E vamos falar a verdade, né? Não é uma música, é um disco que vai acabar com a fome na África. Não, é uma simbologia. É uma simbologia, é um exemplo pra outras pessoas, né? É uma forma de você alertar sobre algo. Muito mais do que o dinheiro arrecadado, né? Era uma forma de o mundo inteiro saber que tava tendo esse problema, né? Eu acho que o dinheiro arrecadado quando você vê é nada, né? Isso aí um dia acaba. Mas existe até hoje, isso eu não sabia. A entidade existe até hoje. Existe, existe. Eu não sabia, você vê. Parece que é uma entidade secreta. A gente vive procurando informação, né? E gostamos de vários artistas que estão lá, diria quase todos, né? E eu não sabia desse detalhe, né? Outra coisa interessante que eu acho que vale a pena pra quem já assistiu assistir de novo e prestar atenção, é muito rápido, mas é uma aula, né? Gigantesca, né? Quando o Lionel Rich explica a decisão dele de como é que vai ser o hino. Como é que vai ser o hino? Ele falou, bom, a gente quer uma coisa marcial? Não. Aí ele pega, ele define o caminho que vai em termos estilísticos, né? Do gênero. Aí ele cria uma cadência e ele cria um tipo de melodia. Como ele é o Lionel Rich, já tá quase tudo pronto ali. Sim. Me lembrou muito, sem compará-los, o Paul McCartney no Get Back começando a dedilar. ó, tô fazendo uma música aqui, começa... Vem quase um Let It Be, mas já assim. Então a conexão que o Lionel tem com o ofício, o talento e a objetividade, ele ali em 10 segundos ele conseguiu explicar como tudo foi composto. Achei brilhante essa parte. E você acha, João, sendo uma pessoa que trabalha em estúdio, que teve muita bruxaria de estúdio na pós-produção? Não dava, né, cara? Tanto. O que tem, assim, é que você tem uma inteligência ali muito grande musical, né? Então, assim, primeiro, colocar as vozes dentro do que elas têm de melhor pra exprimir. Sacar que a Tina Turner, que tava What's Love? Sempre rascante. Sacar. Ela morreu primeiro, né? É, o Tom Baylor sacar. Meu, a Tina tem um grave lindo, ela vai cantar aqui, vai dar um drama e tal. Sacar tudo isso. E aí, depois que tá pronto a base, né, você, é... Claro, tem um negócio de você ir colocando os synths, os instrumentos, onde tem uma coisa que não tá muito, não tá lá, não tá perfeito, né, se é que existe isso. Você colocar um acorde, um harmônico, aí abrir um efeito na voz e tal. Claro, eles têm lá a tomada. Porque vamos lembrar, é uma época que o artista, pode ser a Cyndi Lauper ou o Steve Wonder, entrou no estúdio, tá valendo a... E ele tem que cantar, né? Cantando. Toca. E se errar, naquela época, se errar, cinco minutos pra rebobinar. É, isso aí. Esquece, exatamente. Ter o tempo de rebobinar a fita. Cinco minutos pra rebobinar. Então, assim, o take é uma coisa importante. E assim, cara, eu paro pro seguinte princípio. Naquele tempo, não. Mas você ter um artista profissional, se ele não conseguir cantar uma frase de uma música tentando oito, dez vezes, aí é complicado. A única coisa chata é que hoje, com o computador, você tenta de novo, pum, não deu, vai, de novo. Lá você tinha que parar a fita, voltar. Sabe o negócio que eu senti falta? É lógico, você tem os artistas, nada, nada, nada. Mas eu acho que faltou mostrar, por exemplo, os músicos, né? É que foi um outro dia. Foi outro dia. Então, eu podia mostrar, porque, por exemplo, mostra os câmeras. Você vê o cara falando, pô, eu nunca imaginei que eu ia ganhar um puto. É, veja, lá você tem o John Robinson, né, da Chacacã e da Rufus, que é um dos caras que, o baterista que mais gravou, né, agora chegou a essa conclusão. Paulinho da Costa, sempre ele. Então, assim, eles também estavam numa de... Eles botaram a música, eles tocaram no dia seguinte? Não, dia anterior. Não, eles fizeram a base, vozes, faz edição de voz no sentido de mute, não tem jogar pra cá, passar afinação, esquece. Afinação é dar placenta, ou tu tem ou tu não tem, né? Não vai ser num software que você vai resolver em 84, 85. Hoje é uma mata... Sempre falo que se eu soubesse que ia ser assim, eu teria sido cantor, né? Verdade, pô. Poderia, né? Se eu soubesse disso. E depois vem a cobertura de teclados, aquelas aberturas e tal. É muita gente. Você pega a ficha técnica dos músicos, é barra pesada, é muita gente. Você acha a música, o Eadeu, você acha legal pra caramba? É uma música que... Esquece agora de tudo que é a música, você acha legal? Te comove? É música funcional. Eu... Eu quando, na época da música, eu achava... Bobo, né? Bobo. É, é ingênuo, né? Sem veneno. Eu vendo um documentário e vendo... Puta... Aquilo ali foi uma obra de arte, cara. Você parou pra ouvir de novo a música depois de assistir o documentário? Aí parei pra ouvir a música, porque aí você vê que, pô, o cara mapeou toda aquela parada, foi um estudo, agenda, logística, O convencimento das pessoas envolve muito, muito ego dentro do bagulho ali. É muito artista poderoso, muito cara chapado de droga junto. Ali foi aquela noite, realmente o nome tá certo. É, isso é uma coisa interessante, né? Os artistas que saíram daquela premiação, muitos deles sabiam, ah, vamos fazer uma gravação, mas os caras não sabiam o que era, o que que era, eu acho. Chegou lá, zerou a loucura. Pô, ali, zera, né? Você entra lá, tá o Ray Charles, o Bob Dylan e tal, duvido que as pessoas soubessem que ia todo mundo lá. Vamos fazer a escala de grandeza, né? Assim, não precisa ser quem é o maior, mas o primeiro nível de grandeza estelar pro mundo da música. Pra mim, Ray Charles. Então, você chega lá, Ray Charles é o maior de todos, ele inventou esse negócio todo, ele inventou o soul e renovou o country, ele é o cara de jazz, ele inventou o soul music, ele foi respeitado como músico de jazz e depois ele criou o álbum de country, que é o mais importante que já foi feito. Eu acho que é Ray Charles embaixo, pouquinho embaixo, Steve Wonder, Bob Dylan... E Michael Jackson? Michael Jackson. É. Não é? Eu acho que sim, talvez. Eu tô comparando o Bob Dylan e o Michael Jackson. Ah, em termos de grandeza, sim, sim, sim. Eu acho que é. É, naquele momento, o cara entrar e ver o Michael lá, é tipo, nossa, a Coca-Cola tá aqui, na Coca-Cola, a Pepsi, no caso. Mas o Mickey Mouse está aqui dentro, muito grande, né? É isso, é isso. Mas também os caras... Mas o Bob Dylan é uma entidade, o Michael Jackson não era. Naquele momento era. Uma entidade? Naquele momento era. Não tendo um cara fodido, tinha acabado de estourar. Não, ele tinha sido capa da revista Time. Sim, mas não era uma entidade que nem o Bob Dylan. Os caras não entravam e falavam assim, uau, o Michael. Acho que sim, cara. O cara tinha lançado o Thriller três anos antes, né? É, ele vinha assim, o mais... Assim, como uma estrela pop. Fudido. Foi o cara que dissolveu, o cara que dissolveu o rádio preto e rádio branco nos Estados Unidos. É, é foda, cara, entendeu? O cara, assim, Beedit tocou em rádio preto que não tocava rock, rock tocou em rádio preto. Mas tem umas cenas lá constrangedoras, cara. Falando sério. A Sid Lopper cantando é constrangedora. Mas sabiam que ela cantava assim. É, um cosplay-se que eu adoro, quando ele tá gravando ali sem... É. Só o vocal. Mas tá bonito. Que ele ronda. Mas é bonito. Não, ele via... Aí eu lembrei do barça na hora. Não, mas ele... Não, sim, mas ele vem do final de uma tour. É. E o cara ficou um ano e 90 meses, assim, excursionando. Terminou numa quinta. No sábado ele tava lá, entendeu? E o cara falou, ele nunca terminou uma tour, nem foi trampar. E ele foi. Isso é muito moral do... Acho que quando o cara ouve o nome, porra, Willie Nelson também. É, gigante, né? Willie Nelson. Bob Dylan, Ray Charles, Steve Wonder. Uh-oh. Diana Ross. Diana Ross, gigante. É a mãe dessas bandas todas de Destiny Child, TLC, En Vogue, Sister Red Voice, Emotions. Tina Turner. Tina Turner, você tá louco. Não, aquilo lá é o universo que parou pra ver. O que eu acho mais engraçado é o coitado do Hughie Lewis tendo que cantar. É. Tendo que cantar no meio daquela galera toda. Eu desafinei pra ver se vocês notavam. É, é, é. É demais, né? O cara deve ter... E o Billy Joe era gigante nos Estados Unidos. Gigante, cara? Era a década de 70, lembra? Era a década do pianista, cantor. Putz, eu vi ele tocando com o Alton John, um show no Madison. Tá louco, velho. Tem 16 milhões de pessoas dentro do Madison Square Garden. Ele é o quê? Ele é recordista de apresentações de Madison Square Garden. Caramba. Ele é o cara que mais lotou e mais tocou no Madison Square Garden. Se fosse fazer o We Are The World hoje... Ixi. Por exemplo. Não estou com o par... Primeiro, o primeiro era o autotune. O autotune tinha que estar lá, não é? Sim. No lugar do Quincy Jones, não é? Não, eu quero só fazer uma parte aqui. Ele tá falando do autotune, sim. É que o autotune como uma metonima, né? Explica pra quem não é... Como um nome e tal. De um software que corrige a afinação, ele não é usado só pra isso. Sim, sim. Claro, isso aí a gente tava falando sobre a afinação de ter que cantar mesmo, sim, se referindo a isso. Mas ele é usado artisticamente, hoje, como, sei lá, o Hendrix com a saturação, com a distorção, com o pedal, o Herbie Hancock com o vocoder, com os efeitos, é usado como um efeito. Agora, sem o autotune, acho que hoje não ia rolar, né? No lugar do Quincy Jones... Mas hoje... Não, mas hoje... Não, põe um coach vocal. É, exato. E aí tem o... O que é? Golpe de... O que é? Golpe de glote, belte... Eu já perguntei pra todo mundo que eu conheço cantores e tal, o que que é isso? João, não tenho a menor ideia. Eu também. Mas você falou lá no ar... Obrigado, eu pensei que você sabia. Pensei que você sabia. Falei, João, eu não sei, mas eu fico sem graça de não saber, eu fingo que eu sei. Mas é um negócio que não sei, enfim. Mas essa lutelagem, ela tem tudo que é lugar, não é só na música, tem tudo. Hoje, as pessoas querem usar termos pra explicar o inexplicável. Não, outro dia o cara falou assim... O seu amigo um dia tava num programa de futebol... Que amigo? Foi dez do seu time, o Roger Flores. Roger Flores. Onde ele explicou sobre a bissetriz da bola. Bissetriz? É. É isso. Aí você vai pra busca, é isso. Os caras hoje querem precisar. Mas você sabia que a bola tinha bissetriz? Tem? Caramba. Eu pensei que é... Não sei nem o que que é isso. Ah, então. Mas ó, voltando a We Are The World 2024. Ah, se tivesse, vamos lá. Se fosse hoje. Não ia acontecer. Não, claro que... Não, 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 esquece. Cada artista teria 70 assessores juntos. Não, tudo bem. Exatamente, por isso. Isso sim, isso sim, óbvio que não teria. Mas supondo que, e não vou comparar, porque é igual comparar a seleção de 70 com qualquer coisa depois disso. Quem seriam os artistas hoje? Dez artistas, fala assim, mil. Então, caralho, agora tem dez? Calma lá, peraí. O senhor quer os mesmos critérios lá da época ou... Não dá pra usar os mesmos critérios da época. Não, porque lá... Talento, os talentos de hoje. Não, o senhor passou por um ponto importante e não parou. Batindo. O senhor manobrar é voltar. Eles pegaram as pessoas mais famosas do show business e cruzaram com as paradas de sucesso. Certo? Cruzaram. E o resultado não é ruim. Desculpa, você tem... Todo mundo que tá lá canta. De um jeito ou de outro. Você pode falar assim, vai, quem são as pessoas que menos cantam lá? Hugh Lewis, Cyndi Lauper, King Karns, Alice Vira ali e tal. O resto, todo mundo canta, bicho. Esses que eu falei também cantam, mas não são ultra especialistas que você... Se for pra uma ilha deserta com um estúdio, você não vai levar essas pessoas. O resto, todo mundo com partitura, que também não é necessário, mas por acaso, com partitura pra ver a letra e tal. E todo mundo canta muito, entendeu? Hoje, a parada de sucesso. Você tem as pessoas que fazem muito sucesso e cantam, mas você tem um monte de gente que não teria tecnicamente como gravar. Então, junto a cinco que cantam e cinco que não cantam as paradas. A gente tem que chamar... Bom, a primeira é Taylor Swift. Se a Taylor Swift não estiver no We Are The World de hoje, não rola. Rihanna, se não tiver, ela não é lá do We Are The World, ela é de Barbados, mas o Bela Fonte também não. Billie Eilish. Billie Eilish tem que estar. Essas três tem que estar. Beyoncé, dá licença, tem que estar. E hoje, hoje, tá? Não briguem comigo. O Usher tem que estar. Acabou de cantar no Super Bowl, é grande. O Bruno Mars. É, o Bruno Mars, com certeza. Tem que estar. Quem mais? Ah, deve ter... Eu pedi dez, faltam três. E os country, todos. Todos os country, todos. O country, quem você quiser. Porque, assim, são todos muito grandes. Tem o Bro Country, né? Que é a fusão que o Nelly fez com aquele George Florida Line, né? Que misturou... Olha, eu confesso e agradeço pela minha ignorância. Eu não sei o que você está falando. Não, o legal é que o Drake, o Justin Bieber e o outro que... Como é que chama aquele que tem uma filial do McDonald's lá do Michael Jackson? Como é que chama o... Eu fui no show. É, porque o cara... Filial do Michael Jackson. É, o cara tem lá. Ruizão, né? Mas é bom. Como é que chama? The Weekend. O cara não tem nenhum nome. É o final de semana. Ou o feriado, pode ir lá também. Mas não vai acontecer nada, entendeu? Talvez Lady Gaga. Enfim. Não sei. Tem muita gente, né? Competente. Eu estava vendo outro dia o canal daquele Rick Beato. Que é um canal maravilhoso. Não, o Rick Beato é demais. O cara é craque. E ele estava entrevistando um cara que eu adoro. Se chama Ted Joya. É um cara que escreve e tal. E o Ted Joya falou um negócio muito engraçado. Ele falou assim... Olha, a Taylor Swift é a maior estrela do mundo hoje em dia. E tem uma parcela gigantesca da população mundial que nunca ouviu uma música da Taylor Swift. Não é verdade? Ele falou assim... Hoje em dia a gente tem os maiores artistas cults do mundo. Tem artistas que só são conhecidos por um grupo de etário, por um grupo... Entendeu? E é uma coisa que não tinha antigamente. Antigamente, Michael Jackson, todo mundo conhecia o Michael Jackson. É, é. Criança conhecia o Michael Jackson, adulto conhecia o Michael Jackson. Eu só fiquei pensando nisso porque acho que ele tem razão. Você tem razão. Tem um livro que chama Como os Beatles Destruíram Rock'n'Roll. How the Beatles Destroyed Rock'n'Roll. Que ele fala disso. Que é esse curto-circuito que é... O pai gosta, o filho gosta, o neto gosta. E aí você não tem nenhum tipo de tensão de gerações, né? Isso acontece. Mas hoje... Ultra segmentação. Você mete lá a Taylor Swift. Vai ter 80% da população mundial. Nunca ouviu uma música da Taylor Swift. É bizarro. O Bruce Dixon que você entrevistou, ele falou da Taylor Swift. Agora é interessante. Vamos falar de rap. Ele falou um negócio da Taylor Swift. Que ele falou... Se a Taylor Swift não existir mais amanhã... Ele falou, é. Não acontece absolutamente nada. Nada. Se o Iron Man não existir mais... Vai ter uma multidão que vai ficar ensandecida. Não é verdade, gente. É verdade. Eu acho que ele tá puxando a brasa pra sardinha dele. Eu não escuto Taylor Swift. Eu sou um homem velho de 53 anos. Mas assim... Ela... Você tem o Elvis. E você tem ela, cara. Ela vai ficar desse tamanho. Pode esperar. Taylor Swift? Tá brincando, cara. Já tá num tamanho que não tem volta, irmão. É como a Billy Harris. Pessoal achou que era uma brincadeira de... Não tem como voltar, mano. Não tem. Não tô fazendo julgamento de valor. Você botou a Taylor Swift na mesma frase do Elvis em termos de... Grande coisa o Elvis Presley também, né? Cai entre nós, né? Ah, você tá brincando. Pra vocês dizem muita coisa. Ah, pra vocês que eles vão vir com esse papo que... Os brancos. Sim. Você acha que eu... Você viu o Ray Charles? O Elvis é ruim. Não diz que é ruim, mas o Elvis é o Elvis. É um cantor de casamento. Tá louco. O Elvis é um... Que cantor de casamento? O cara roubou os passos do cara do... Roubou os passos do Forrest Gump. Você não vai falar nada? O Elvis copiou o Forrest Gump. O Elvis é cantor de casamento? Não, não é cantor de casamento. Por favor, Barsinski. Não, gente. Ele não pode falar isso. Ele nem gostava de música, o Elvis, gente. Não, eu gostava. Como não gostava? Você trancou fazendo três filmes por mês lá. Não, imagina. O Elvis... Era lindo. Ele canta legal. Só faltava na América. Veja só uma coisa. Barsinski, beija. Não existe na América um cara virar número um em 1950, 60 e não cantar porra nenhuma como acontece em outros lugares. Sim, sim. Você entendeu? Lá não tem essa. Então, cantar bem e ser bonito, beleza. Agora daí até achar. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Você acha que o Elvis vai... Você acha que a Taylor Swift não vai chegar do tamanho do Elvis? Nossa, que tamanho do quê? Cara, de ter assim... O que vai vender? Lógico. Hoje vai vender muito mais. Vai ter tudo. Vai ter a rua Taylor Swift. Vai ter o bairro Taylor Swift. Vai ter Taylor Swift sendo imitado em Las Vegas. Ela vai ter um teatro construído pra ela em Las Vegas pra viver. Vai ter a Taylor Swift Land. Gente, vocês não perceberam o tamanho dessa mina. Não sou advogado do diabo do Elvis, mas o Elvis gostava muito de música. Era um cara que sempre fez questão de falar das suas influências, isso é verdade. Ele não é o Pat Boone. Ele não é um cara que se apropriou da música negra e falou, não, isso aqui não existia, eu que inventei. Pelo contrário. Tanto que os pioneiros do rock amavam o Elvis. Sim, sim. Eu fiz uma matéria outro dia... Paul McCartney? Não, os pioneiros mesmo. O Chuck Berry, por exemplo, sempre falou bem do Elvis. Ah, é verdade, é verdade. Sempre. Little Richard sempre falou bem do Elvis. Peraí, peraí, peraí. Quem é? O pessoal do Samu veio pegar o João. Eu fiz outro dia, a negra ali, que a gente teve aqui, uma graça de pessoa super legal, deu uma declaração falando, ah, o Elvis roubou coisas do rock. Que é uma acusação feita pelo, até pelo Public Enemy, no início da carreira, falava isso, né? Tem uma música, né, do Public Enemy que fala, Elvis roubou, não sei o que. O Elvis não significa nada pra nós. Nada. É o que eles falam na música. Nada. Tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu fui pegar opiniões de artistas negros sobre o Elvis. Cara, é impressionante. É? É. Tipo, Little Richard. Eu agradeço todos os dias a Deus por Elvis ter existido. Pra divulgar o trampo dele. Exatamente, mas é uma decisão empresarial, não musical. Não, não era, cara. Não, não era, cara. Não era. Nenhum. Eu me preparo as minhas inteiras pra irritar o beijo. Chuck Berry, Little Richard. O que o James Brown falava? O James Brown adorava o Elvis, porque achava que ele era muito respeitoso com a música negra, falando, pô, o Elvis era um cara que era 100%, sempre... O mínimo que ele tinha que fazer, chupinhando a música preta e não respeitando. O Elvis chupinhando a música preta. Mas muita gente não fez isso na época, Blue. Muita gente, o Pat Boone, por exemplo, ficou bilionário nos Estados Unidos, cantando rock de uma versão mais fofinha e açucarada. E ele não ia pra imprensa como o Elvis ia e falava assim, olha, eu adoro essa banda aqui, essa banda de negros dos anos 50 que eu ouvia. O Elvis sempre fez isso. Quem lembra... Você tava falando que eu acho que ele é tudo isso. Não, não, não. 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 Mas eu levantei a bola. A gente não combinou nessas férias que a gente ia criar uma polêmica, levanta a bola e o cara corta. Depois é o contrário, não esquece. Ele não compunha música, o Elvis. Ele interpretava músicas. Sim. Ele é que nem o Sinatra. Sim. Não, mas ele sempre falou dos artistas negros que ele ouvia. Sempre. Sempre. Tem uma história bonita do Colonel Parker, que é o empresário dele, com o David Bowie. Eles eram da mesma gravadora, da RCA, e o Colonel Parker falou, pô, você podia compor para o Elvis, tem tudo a ver, vocês tinham que ficar juntos, você estava fazendo coisas juntos. Ele compôs Golden Ears e o Elvis nunca gravou. Ô, João, por que o John Lennon não foi chamado no We Are The World? Porque ele estava morto. Tinha morrido, caramba. Ah, é? Esqueci. Esqueci. Corta, corta. Esqueci. Corta. Que Deus me perdoe. Eu achei que... Não, pode falar. Corta, corta, corta aí, filha da puta, porque... Não, eu vou te falar, eu vou te falar, eu confundi que o John Lennon... O John Lennon morreu em 81, né? 80. 80. 8 de dezembro de 80. Eu confundi com 91, velho. Corta. Eu confundi... Agora pronto, você imagina isso. Ele chamou, tá? Ele chamou, tá? A sessão... Ele falou isso, só um minutinho. A sessão ia ser produzida pelo... Por quê? Chico Xavier ia produzir a sessão. Chico Xavier. Só um minutinho, só um minutinho. Você acha que essa produção maldita, depois que eu fiz no programa passado, você acha que eles vão cortar? Só um minuto. Mas é lógico que eu tava brincando do John Lennon. Não, não tava, não. Não tava brincando, não. Deixa eu falar só uma coisa. Que bosta, velho. Filhos, se vocês estivessem vendo essa imagem, meus dois filhos queridos, eu já não dou mais aqui. Eu escondi essa fita a vida inteira e 10 anos depois da minha morte, vocês estão vendo. Mas vocês vão ver agora por que que eu escondi essa fita, meus filhos. Obrigado. Pronto. Você não vai aparecer nunca, Bia. A gente não vai deixar isso aparecer. Você não pode perguntar por que o John Lennon... No meio dessa corja aqui. Lógico que vai. Aqui não tem um que preste. Não, só porque eu lembrei... Não, é que coisa maluca. Eu lembrei do Imagine. O Ash Stup. We are the world. Eu lembrei do Imagine. Mas o MacArthur tava vivo. Por que que ele não foi? Porque ele é inglês. É USA for reference. Eu lembrei do... Tem o Band-Aid. O MacArthur teve dor de barriga. Eu lembrei do John Lennon cantando Imagine. É, tem tudo a ver. Que tinha tudo a ver com... Sim. Ele fez o que em 71? Não, não. Para o quê? Não dá pra... Em 71? Imagine é de 71. Não dá pra comparar, né? A música Imagine e a música We are the world. Não, agora essa daí... Por que não? Ah, o Imagine permaneceu. Sem empurrar ninguém. Não, o pessoal me borra nós. É o B1. É o Blue. Não, deixa eu te falar. Não, a canção do Imagine é uma canção que vai... Vai caminhar a cada passo num século. Você diz musicalmente muito melhor que We are the world. Não sei se é melhor, mas ela ficou. Ela consegue tratar de... Imagine é melhor que We are the world? Ah, como canção. Como que me emociona, sim. O We are the world, gente, vamos lá. É um jingle. Sim. Muito bem feito. Porque é uma música que tem uma causa. Gente, tem um monte de gente que vai cantar, tem que falar que a gente precisa ajudar os nossos parceiros de planeta lá que estão sofrendo. Se eles estão sofrendo, a gente está sofrendo. Somos um mundo só e tal. Sim. É difícil fazer isso sem ficar muito piegas. É porque o Quincy Jones estudou com a Nádia Boulanger. O cara, porra, ele que inventou grande parte da elegância da música americana vem de Quincy Delight Jones, que não dirigia. E o... Por que ele vai dirigir se ele é o Quincy Jones? O que dirige, né, cara? É, no final é legal ele pegando carona com o cara. Lógico. O Imagina, a Imagina é uma música que ficou meio marcada como uma coisa charopada, assim, mas quando você vai ler a letra é comovente pra caramba. É, porque é difícil a gente já falou disso. Ele está sugerindo um mundo sem religião, ele está sugerindo um mundo sem... Imagina um mundo sem nada disso. É bonito. Imagina, é bonito. É que depois você pega a música e... É que nem caminhando e cantando, né? Exatamente, exatamente. Pra não dizer que não falei das flores. É que nem o Pelé. O Pelé quando foi pro Cosmos. Sim. Lembra o que ele falou lá no dia? Sim. Ele falou, love, love, love. Tiraram o sarro do cara. É. E aí depois o Caetano fez... Quando o Pelé disse, love, love, love. É, linda. A única força realmente transformadora. Ele falou três vezes, porque a única solução é o amor e sublinhou. Fez uma coisa mítica, que eu não sei nem de onde vem essa sacada do Pelé. Coisa que é inexplicável, né? É, eu achei engraçado, né? Se a pessoa fala de paz, de amor, os caras tiram o sarro. É, gente que nem você, velho. Você ou o Cátio? Se as pessoas não falam... Pô, mas esse cara também... Agora, xinga alguém, xinga alguém pra você ver. É, é. É que Imagine, realmente, foi usado em um milhão de comerciais. Tem aquelas coisas, né? Um monte de gente tocando em casamento. Sim, festa da empresa. Aquelas coisas virou uma coisa meio cafona, meio brega. Mas a música é muito legal. É, campy. A música é boa. Se você consegue... Várias outras músicas que gostamos, a gente cansou, né? Sim. O Edward, é claro que é bem feito. Isso que eu acho. Eu acho que é uma engenharia geral, uma sacada, ideia. Muita inteligência musical. Mas você não vai... Você já ouviu alguém tocando? Não. Vinha do World, em algum bar do mundo? Ah, mas nem tem como, né? Não. Ah, mas a graça é você ver aqueles monte de vozes. Tem músicas que... O Joe, a música Imagine, já dá pra você, já ouviu tocar. A Imagine tem uma dor confissional. Parece que alguém realmente sofrendo ali... Não, eu lembro do... Teve uns metal, fizeram o Hernan Aid. Fizeram, né? Foi bem legal. Foi legal? Foi. E era pra arrecadar dinheiro pra onde? Pra Finlândia? Pra África também. Pra onde? Pra Finlândia. Pra cena de metal extremo da Finlândia. Arrecadaram muita grana ou não? O metal? Acho que não, mas a música é legal. Acho que não, mas a música é legal. É legal pra caramba. Quem encabeçou foi o Jill. Ah, ele vai criticar, porque é metal. Não, mas o Jill não começou como metal. O Jill era um crooner. O Jill era crooner de Duop. Duop, 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 duop. Você vê o que com um condomínio atrasado não faz. O cara fica com raiva e fala Eu preciso pagar isso aqui. Eu adoro o Jill, viu? Ele é bom. Quantos discos, quantos singles vendeu do Will of the World? Eles falaram lá, não sei, Benja. Eu não me lembro. Eu vou ver aqui agora. Porque tem o single que saiu primeiro e depois tem o Will of the World. Tem o Will of the World também? Tem também no Spotify? Não sei. Deve ter, mas eu não sei. Não sei. Vamos ver aqui, ó. Eles falam que vem, que arrecadou não sei quantos, 800 milhões de dólares. Não é nada, né? 800 milhões de dólares pra fome na Etiópia. E esse dinheiro foi mesmo, João? Ou sumiu no meio do caminho? Não, não, não. Isso não tem lá, não. Isso aí é difícil, né? Porque tá tudo... Eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. Eu não quero dizer. Não, isso aqui, meu irmão. Teve as chuvas em Santa Catalina, lembra? Os caras estavam reclamando que estavam sumindo tudo. Achou, João? Tá aqui, ó. Vendeu... Bom... A época vendeu 20 milhões de cópias, rendendo o que era, na época, 63 milhões de dólares, que seria hoje perto de 200 milhões de dólares no primeiro ano de lançamento, né? Isso aí não cobre um décimo do faturamento da turnê da Taylor Swift esse ano, né? É bizarro, né? É, o Ed Sheeran também. O Ed Sheeran faturou meio bilhão, né? O Coldplay? Só que o Coldplay arrecadou na Argentina. Já dá mais que isso? Ah, mas... Foram nove shows no Monumental de Nunes. Acabou com o resto das economias argentinas, eles terminaram. Ah, hoje teria. Se fosse fazer o The World, eles terem U2, terem Coldplay... Não, desculpa, eu parei em 12, eu fui otimista dizendo que daria, e você disse que não daria, deu, e você ainda lembrou de mais alguns, porque o U2, enfim, essas bandas todas viriam como foram Ray Charles e Paul Simon, né? Enfim, viriam como esses caras que são os grandes nomes que já estão estabelecidos, não estão mais na trocação das paradas de sucesso, mas estão no panteão da história. O problema é você receber dinheiro de uma gravação feita por U2, Coldplay, né? Isso deve ser bravo, pra quem recebe também, né? Ah, não vai falar nada? O quê? Fala aí! Não, ele tá falando do povo dele lá, se falar mal de R&B e show, a gente quebra tudo aqui. Mas ô, Bárcio, por que os artistas hoje não estão mais preocupados assim tanto com o planeta? Em fazer coisas assim nesse nível? Não sei. Não sei se estavam lá, né, gente, também. Acho que tem um cara que era um ativista político, que quando você vê o começo do documentário... Que construiu e saiu. Poxa, que passou aquilo ali... Mas que soube vender a ideia e os outros compraram. Um empresário comprou, e esse cara, que é empresário lá no Rich, que começou e foi indo, né? Eu acho que... Enfim, acho que as pessoas talvez façam as suas iniciativas individuais, distribuam... Conheço um monte de gente, conheço um monte de gente que faz muita coisa e não conta. Claro. O Bruno faz coisa que eu descobri outro dia que ele faz coisas de doação, de ajudar a pessoa, que a gente convive e ele não me fala. Como diria o ex-presidente do curso do Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes. Por quê? Eu acho que o donativo mais bonito, a doação mais bonita é aquela que você é anônima. Certo? E quanto a partida, quando você é uma pessoa conhecida e você divulga isso, óbvio que vai ter pessoas que vão te criticar, querendo dizer que você tá querendo aparecer. Mas... O objetivo é criar um efeito de demonstração. Justamente. Pô, a partir do cara, pô, fulano que tem 200 milhões de seguidores, o cara tá fazendo isso, aquilo atrai, chama a atenção de todo mundo, né? É, eu fiquei seis anos sem comer carne por causa do Michael Jackson. Ah, é? É. Porque eu descobri que ele era, li lá na revista que ele era, ele não come carne, os animais, tá parecendo. João. Ah, é? Quer dizer, se você... Sim, sim. Não, já usei maquiagem por causa dele, wet look, tudo. É mesmo? Sapato com meia branca, é. É a vida, a gente é adolescente. É, você andando de heavy metalzinho lá e tal. É, 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 com o cabelo aqui, até aqui. Você já foi, Cameludo? Você já usou cabelo? Eu tinha mullets. Eu tinha mullets. 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 E quando eu ia tocar, ó, quando eu ia tocar, dava uma molhada. Então, a gente mudeu, meu irmão. Tinha, tinha os mullets. Tinha os mullets. Mas você se influenciava assim, por exemplo, de pegar um artista... Não vem com a cuidade. Você vai ser preso, hein, mano? Pessoal... Ô, João, o que que você sabe daquele We Are The World que não foi pro ar? Essas duas coisas eu não lembro. Mas teve, não teve treta lá, nunca ninguém bateu boca, problema com droga, porque teve lá no documentário que falou que o Al Jarrô tava breaco, né? Tava, mas o cara, assim, aí, nas internas era, ele já tava bebendo, tchá, vou lá fazer um lance. É. Como ele falou, exatamente como ele falou. Mas o Al Jarrô, porque o Al Jarrô sempre tá bêbado, já era uma coisa complicada. Já era um porre. Parece um pombo pido. Lembra do pombo pido? Ah, meu pombo. O que que ele disse? É o Al Jarrô. O que que ele disse? O Al Jarrô cantando... A signature song dele era... Your Song, né? Ele fez uma... Ele fez algum cover do Elton John. E é impressionante que o Elton John tá ficando cada dia mais parecido com o Nelson Manta, né? É, o Elton John não... É, mas é USA for Africa. É, não poderia. Não, senão você não teria. Pô, uma carta. É uma pergunta. Pô, os dois. Não, pra você não. Você é muito... É, você é muito americanoide. É verdade. Tá no penhasco. O Live Aid, a música, Band-Aid, né? Do They Know It's Christmas. Eu gosto mais dessa... Ou We Are The World. Qual você salva? Como música ou We Are... Do Band-Aid é melhor. É melhor. Qual você salva, Blue? Eu prefiro. Acho... Tem atmosfera. Gostei. Eu gosto. There's Christmas Time. Aí entra o George Michael com aquela cabeleira de Lady Di, né? But Save a Prayer. Adorei, cara. Puta, é demais. Eu fui o Collins na batera. Aí veio o Cool and the Gang também. O Cool and the Gang tá no Band-Aid. Chega o Cool and the Gang com a cara mais... O que que eu tô fazendo? Mas o Band-Aid não foi só de europeu, então, né? Não, o Band-Aid teve o Cool and the Gang, teve mais alguém que não me lembro. Mas eu vou te falar. Eu vou te falar. Jodri Watley, do Shala Mark, tava em carreira solo, era artista grande, tava lá também. Jodri Watley. Eu vou te falar. O We Are The World é legal pra cacete, velho. Também acho. Mas, por exemplo, o Live Aid, pra mim, é o maior acontecimento musical ao vivo, num palco que aconteceu no planeta, é o Live Aid. E vocês lembram que teve... Nada supera aquilo. Mas vocês lembram que foi simultânea e o Phil Collins cantou aqui, pegou um Boeing e cantou, bateu o recorde, sei lá o quê, etc, sei lá o quê. Teve o reencontro do Led Zeppelin com o Phil Collins na batera. É, foi bom. E teve o Teddy Pendergrass, de cadeira de roda já. A primeira apresentação de cadeira de roda. A primeira apresentação pós-acidente com o Rolls Royce. Que foi maravilhoso, cara. Emocionante pra caramba. Porque ele era de Filadélfia. E você sabe que eu tinha a caixa do Live Aid em DVD, aquela caixona? Muito legal. Só tinha uma música que não foi autorizada a entrar? Qual era? Starry to Heaven. Starry to Heaven do Led Zeppelin não foi autorizada. É mesmo? Mas foi um pedido de todo mundo que participou, né? Por quê? Não, tô brincando aqui. Ninguém aguentava mais aquela música. É outra música que ficou marcada. É uma música boa pra caramba. Maravilhosa. Ninguém aguenta mais ouvir. Eu aguento. Não, sim. Pra mim, a maior música da história da música é Starry to Heaven. Pô, do Kennedy, tu deu uma volta na toa. Ah, se vocês quiserem. O Barça concordou, porque ele disse, na hora que entra com o Jimmy Payne... Tananão, tananão, tananão... Puta, olha, dá vontade de chorar, velho. Eu me lembro... Gente, vocês dois, vocês dois, vocês dois. Vocês precisam aprender um pouco a ouvir música, velho. Nunca é tarde. Ah, tudo certo. Nunca é tarde, velho. Você que não tá ouvindo a música. Não, eu ouço de tomar vocês. O Barça, que o outro dia me ligou, ficou 45 minutos e foi assim. O Blue e o João não podem ser tão pintolados assim. Pintolado por quê? Devido barulho dos... Se eu vou ouvir ruído assim, pô, eu... Sei lá, né? Vamos do lado de uma obra do metrô, né? Os racionais podiam tocar Starry to Heaven, né? Esse legal, né? No próximo disco, né? Você tá maluco, cara? Brincadeira. Não, melhor caminhando e cantando. Two chord songs, né? E vai lá. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de nos despedirmos? Não, eu tô sugerindo que a galera assista o filme, que é bem legal. Ah, é do cacete, velho. Bem divertido. É uma obra de arte, velho. É uma obra de arte. Várias coisas, assim, se você é fã dos artistas, você olhando pela perspectiva, eu fiquei assistindo, pensando assim... Putê, a Madonna, que gata, hein? O Steve, nossa. Nossa, senhora. Ela ainda não tinha namorado com o Tupac. Com o Tupac, que gata que ela tava, hein? Melhor ela não ter aparecido, velho. Era muito bonita. Sabe quando você come sorvete muito rápido e dá uma dor aqui, assim? Cara, quando eu era moleque, eu via a Madonna, eu senti... Nossa, era tão bonita que chegava a dar uma dor aqui. E quando você viu o Boy George cantando... Calma, 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 calma aí. Cara, eu amei o Boy George já no primeiro... Antes disso, eu amei o Boy George já no álbum anterior que tem o Kissing to be Clever. Vou te falar, meu, Boy George é chato. Não é. Pra cacete. Mas como assim, cara? Como assim? Mas é muito chato. Primeiro que ninguém mandou se acompanhar o Boy George. Mas é muito chato, muito chato, cara. Porque o cara é engraçado, o cara gosta de... Não é engraçado, pra mim eu vou lá no circo do tirudo. É importante lembrar que o Boy George, logo depois do Culture Club, ele entrou numa decadência pública. Eu lembro de ter uma entrevista no Live Aid, que foi constrangedora. O Sting, acho que a Xadê... E ele tá falando sozinho. Assim, tá todo mundo dando entrevista aqui e ele tá completamente assim, falando coisas desconexas. Coitado. Então ele foi pro fundo do fundo. Eu entendo você ter ficado com esse bode. Ele foi pro... Ia fazer o disco e desaparecer. Mas acho bonita as músicas. Eu gosto do... Não, eu tô falando dele musicalmente. Os problemas que ele tem, isso é uma coisa fina. Sim, sim. Time, acho bonito. O Boy George é muito chato. Ah, nem tanto. Eu acho engraçado, cara. O cara desceu o pau no Elvis. Não, não desceu o pau. Não, desceu o pau. Desceu o pau. Ele é o pau e o Elvis. Não, legal, o Boy George. Não, Elvis é o pau. Os dois podem ser legais, não podem? Não podem, mas eu acho legal, acho engraçado esse auto-sempate do João. Ó, eu vou fazer a sua folga. Eu não devia te ajudar, mas eu já falei uma vez no outro P3 lá, quando a gente tava escondido. Não dá, né? Não, e fica até um pombo dormindo na garganta. Pô, ele evita o Gerradinho o tempo inteiro. Legal, ó o Jarrô. Mas... É a pombo, isso é legal. É a pombo. Não, pô, não fala isso. Tum, 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 tum. Pombo Pindon. Rapaz de um flit. O Elvis tem uma coisa legal, ele é o único cara que tinge o cabelo de preto. Todo mundo tinge de louro, ele era um cara castanho. É o beijo, ó... Vai virar corte. Vai. Vai só ele. É o B1. Elvis Blue. E eu não tô falando do Elvis como pessoa, né? Que o cara dá um tiro na TV. Pelo amor de Deus. Não, você é engraçado, velho. Não vou nem falar... O Axl Rose, quando jogou a TV lá no Max Ud, você achou do caralho. Eu achei. Você lembra que você falou? Nossa, que legal. Não, eu achei importante pro business. Mas isso é coisa do... Mas isso é parada de roqueiro. Isso é... Ah, você nunca quebrou quarto de hotel. Eu não. O Tupac nunca quebrou quarto de hotel. Não, foi ele. O Snoop Dogg nunca veio nada em hotel. Você tá agora brincando comigo. Você tá brincando comigo, pô. Não, nunca quebrou quarto de hotel. Isso é coisa de... É, o público é, ele me era um santo. Não fui eu que comecei. Pelo menos eu não invento essa porra. O Rich não foi quase comido pela cobra do Michael Jackson. Foi. Ele conta no início do filme, né? O Michael Jackson... Não, mas o Michael tinha essa mania. O Paulinho da Costa disse que a única vez que ele realmente ficou bravo num estúdio, que ele pensou em ir embora, porque era um cara seríssimo, né? Foi quando ele tava gravando lá no Bad. E veio, quando ele viu, ele viu uma, pô, uma cobra gigante. Mas, tipo, é muscle, né? Muscle, de músculos, né? E ele se desesperou, saiu correndo, e o Michael tava atrás rindo, assim, como fez com o Lionel Rich. Ou seja, é um bobalhão também, né? Caramba, não dá, né? Ah, mas doeu, você fala isso. Doeu, porra. Doeu, eu sei. Doeu, doeu, doeu. Mas por que o Elvis não pode dar um tiro na TV e o Michael Jackson não tem uma cobra? É a mesma coisa, né? Porque eu jogo, assim, pros meus amigos tudo, pros meus inimigos, nada. Querido, o Elvis... Talvez ele é o cara querido, é que ele dá ponto com você. Eu não vou meter nesse assunto de Michael Jackson e de Elvis, porque o Elvis era sogro do Michael Jackson. Sim, sim, tem isso. Então é só assunto de família, você esqueceu disso, né? É verdade. Sogro do... Michael era casado com a filha do Elvis, né? É. E a Madonna falou pra ela, como é que você é casado com alguém que usa mais maquiagem do que você? Ela falou, você é Madonna, você não é aberta, você não é... Cadê a sua abertura mental, né? Aí ela ficou quieta, mandou, desculpa e tal. Ó, temos que fazer um programa inteiro sobre o Elvis, debatendo o Elvis. Nossa, eu tenho um livro de receitas do Elvis, tem uma gelatina do Elvis que a receita é assim, gelatina natural, aquele refrigerante 7-Up e 10 xícaras de açúcar, você faz a gelatina do Elvis. Aí um dia eu era mais jovem, né? Tinha tempo, fiz o negócio. E como pentear a franja por um... Margot, você já fez coisa... E como pentear a sua franja... Aqui, ó. Você já fez coisas, você já fez gelatina porque o Elvis. Sim. Você já parou de comer carne por causa do Michael. É, do Boy George, qual a influência que você tirou? Na época é de... Deixa eu ver... Carma, Camilion. É, é isso. Não, mas nenhuma, o que que é? Nunca, assim... Ah, vai, cross-dresser, não vai cagar. Eu já, eu, pô, é que baixou. Eu me vestia de gelatina quando eu era criança, né? Aleluia. Ai, Céu, Céu, Céu. Pô, eu tô cantando Aleluia, porque ele é maravilhoso. Você é louco, cara. E aquela abertura lá? Ou quando ele estava no palco? Então, o Elvis canteu na Ave Maria? O Elvis imitou a capa do James Brown, né? É isso aqui. É claro, você acha que a capa do James... Eu sei de onde o James Brown tirou a capa. Era do Gorgeous George, lá, que era um lutador de luta livre. Sim. Que ele usava a capa. Agora, o Elvis... O Elvis é uma cópia do Dean Martin. Cópia. Você, Céu, Céu, se me comprei. Os caras estão perdendo a noção. Total. O rock e roll com a cintura dura. É, é, é. O cara parece... Ele era cantor, ele não era dançarino, né? Bicho, mas aquela cintura dura... Ele nunca estava no chan. Ele precisava dançar. Não é o... Como é que chama lá o Carlos? Não, mas, porra... O Padre Washington. O Jacaré lá, né? É, o Jacaré. Até o Mick Jagger tem cintura mais... Acertou nas músicas, acertou tu só num passinho do Elvis que se não foi... É, Elvis é ruim, realmente. Bom é o boy George pra você estar cagando no cu da tia. Você precisa... Que isso, cara? Pô, que ponto... Meu, tem meu... Desculpa aí, gente. Não, desculpa nada, meu. Desculpa eu. Desculpa. Os caras detonaram o Elvis. Não é detonando. Eu não gosto. Não, não é, mas você tá detonando o Elvis. Tá louco, meu. Eu tô detonando. É o mais respeito, cara. Que isso, cara? Que isso é o caramba. Eu fui sócio. Fui sócio da... Ah, a quarta loja oficial do Elvis do mundo eu fui sócio aqui no Brasil. Pra ganhar dinheiro tudo é legal. Claro que sim. Você é um puta capitalista. Eu sou um explorador. É, isso aí. Ele é um homem branco que eu tô explorando. Valeu, gente. Obrigado, Bárcia. Obrigado, Blue. Obrigado, J. Marcelo. Valeu, galera. Mais um episódio do B3 mais um. Já sabe, segue nós, compartilha nós, dá like pra nós. E divulga o B3 mais um, hein? Percez. Tá? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Do Elvis Poole bem chalando. Vamos tocar Ice Blue Suede Shoes. Já falou assim.